E a Associação Comercial de Votoporanga realizou hoje de manhã a entrega da premiação da promoção do Dia das Crianças. Este ano, a Contemplada ganhou uma viagem com acompanhante para a Disney. A entrega da premiação Disney a Iboeu reuniu a imprensa, diretores da CV e comerciantes na manhã desta quinta-feira no auditório da associação. Antes de fazer a entrega, o presidente Márcio Ramalho Mata lembrou a importância da campanha. A primeira realizada por meio do cupom eletrônico. Ele disse ainda que as próximas promoções devem seguir o mesmo mecanismo. Esse cupom eletrônico manteremos nas futuras campanhas promovidas pela Associação Comercial. Ela teve uma adesão significativa para a boa. Entendemos que por ser a primeira campanha pode ter gerado pequenas dificuldades, mas é muito simples. Basta acessar o site acvnet.com.br. Para esses que já se cadastraram no site agora, para a campanha do Dia das Crianças, não precisarão mais se cadastrar para as futuras campanhas. Basta apenas chegar nos lojistas e falar, eu quero participar da campanha. Passar o seu número do CPF, ele irá lançar no sistema e já irá gerar os cupons eletronicamente na nossa urna. Em seguida, foi apresentada a grande vencedora, Kelly Cristina da Vans Pereira. Ela recebeu o prêmio à viagem com acompanhante para a Disney na presença de familiares. Quem vai é meu filho, o Cauã, que o sonho dele sempre foi ir para a Disney e com certeza a gente ganhou essa passagem. E ele está muito feliz. Só ansioso para a viagem. Muito feliz, Cauã? Sim. A compra que rendeu o prêmio à Kelly foi feita uma semana antes do sorteio em uma loja de calçados e confecções. Segundo o casal comerciante, agora é só curtir a fama de pé quente. A satisfação é muito grande em ter a Kelly como uma cliente. Ela já é uma cliente assídua da loja, sempre está lá nos dando a preferência. E sorteá-la com essa viagem aí não poderia ter saído para a cliente melhor. Ela tem um filho e o filho já é fã da Disney, né? Então isso, a satisfação da loja é muito grande. A próxima campanha, programada pela Associação Comercial de Votoporanga, é a de Natal, que deve premiar 10 mil reais em barras de ouro. A próxima campanha, programada pela Associação Comercial de Votoporanga, é a de Natal.